O que é o Guarani Futebol Clube? O que é o Guarani Futebol Clube? Com participação direta em 12 gols do clube nas primeiras rodadas da Série B. Gostaria de saber de você a que se deve esse ótimo momento com a camisa do Guarani e mais, é o principal período da tua carreira? Um abraço. Boa tarde, Lucas. Prazer estar falando com você. Cara, isso mostra a força do grupo, o trabalho que o professor vem fazendo, a dedicação de todos, não só durante o jogo, mas sim durante toda a preparação, durante a semana, pra que a gente possa chegar nos jogos e executar o melhor que a gente fez durante a semana. Então acredito que a força mesmo do grupo, a ajuda dos meus companheiros, tem colaborado aí pra que, não só eu, mas tem outros destaques também na equipe, que possa estar acontecendo naturalmente nos jogos. Próxima pergunta. O que é esse Vasco vindo com uma estreia de treinador que vira e mexe quando isso acontece e acaba sendo até um fator motivacional? Boa tarde. É um jogo difícil, jogar contra o Vasco no Rio é sempre muito difícil, mas a gente vai encarar como a gente vem encarando todos os jogos. Vamos nos preparar bem. O professor Daniel vai passar pra gente, a partir de hoje já, como deve se comportar, ou como pode se comportar o time do Vasco. Vai ser um grande jogo, acredito que a gente possa ir lá, executar o melhor trabalho aí, a melhor estratégia pra que a gente consiga ir lá, fazer um grande jogo e buscar os três pontos. Próxima jornalista a perguntar. Thaís Helena, Rádio CBN Campinas. Duas perguntas pro Regis. Thaís, bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Ortiz. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Regis. Regis, eu não sei se você, o elenco, a comissão técnica tem conversado, minha pergunta é se vocês temem que o Guarani caia de produção mais pra frente na Série B, sabendo que é um campeonato muito longo, os jogos apertados, as datas muito próximas, tem o desgaste físico e também sabendo dessas possíveis lesões. Hoje vocês vivem um momento muito bom, então se vocês temem essa queda de rendimento e como vocês buscam driblar isso? Boa tarde. Realmente a gente tá numa sequência bem cansativa de jogos, viagens, mas a gente tem um staff ali por trás que faz todo o processo de recuperação, que tem nos ajudado bastante pra que a gente possa enxergar o mais descansado possível nos jogos. E acredito que não, a gente tem um grupo muito forte, as peças que tem entrado tem dado conta do recado, e a gente mostra a força do grupo, como o professor sempre diz, o grupo que faz a diferença. Então acredito que com o trabalho que a gente tem internamente do staff aí, a gente vai procurar sempre fazer a melhor recuperação pra chegar nos jogos aí e poder dar o seu melhor. Regis, o Guarani tem jogado com duas pontas de velocidade, isso facilita a abertura das agas do adversário e também a sua chegada. O que você acha sobre isso? E também se esse é um dos motivos de você ser o artilheiro do Guarani na Série B. Acho que o ponto forte da nossa equipe é o coletivo. A gente tem uma movimentação bem dinâmica na parte da frente ali, que é o último terço do campo, né? E essa mudança de posicionamento, de variedades que a gente tem, até mesmo de atleta, tem facilitado as movimentações e naturalmente acontece os espaços, que é onde a gente está sabendo aproveitar bem e concluir em gol. Próxima pergunta, duas perguntas, jornalista Elias Aredes, Rádio Brasil de Campinas. Bem-vindo, Elias. Duas perguntas pro Regis. Boa tarde. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Regis. Regis, é o seguinte, quais fatores positivos que você vive no Guarani e que você acha que interferem diretamente para esse seu bom rendimento e que você não vivenciou, não presenciou, não teve nos clubes anteriores? Eu acredito que eu tive muitos momentos bons nos clubes que eu já passei, né? E é um momento novo, um clube novo, uma comissão técnica nova, jogadores com muita vontade de vencer também, né? E um planejamento que está seguindo uma linha aí com os pés no chão, com o Michel, com o próprio presidente. Eu acredito que isso tem facilitado bastante o nosso desempenho, não só meu, mas de todos os atletas aí durante os jogos, que nos dá confiança para fazer o melhor trabalho. Regis, a segunda, vou pegar as segundas divisões, tá? A segunda divisão de Portugal dura nove meses, da Inglaterra a Idem, mesmo caso da Itália. Agora, vocês jogam 38 rodadas em seis meses. Quero que você queira um testemunho seu pessoal. Você não acha que falta uma participação mais efetiva dos jogadores na formulação do calendário do futebol brasileiro? Porque 38 rodadas em seis meses pode ser bom para a televisão, pode ser bom para os jornalistas, pode ser bom até para os dirigentes, mas acaba sendo sacrificante para o jogador. O jogador não deveria ter um maior protagonismo na formulação do calendário do futebol brasileiro? É difícil a gente estar falando sobre esse assunto, né? Eu, particularmente, procuro evitar, eu sou mais tranquilo, né? Mas a gente é funcionário, a gente tem que procurar fazer o que o calendário tem à disposição. E o que nos resta é se cuidar, fazer o melhor trabalho para estar sempre em alto rendimento aí nos jogos para executar o melhor trabalho. Próxima pergunta, jornalista Daniel Mafra, da IPTV Campinas. Uma pergunta, Daniel, para o Regis, à sua disposição. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Regis. Contra o Sampaio, o Búlgri esteve muito perto de fazer o gol. Você mesmo teve duas chances seguidas ali no segundo tempo. Na sua opinião, o que faltou para a equipe de fato finalizar e o que não pode faltar agora diante do Vasco? Boa tarde, nesse jogo do Sampaio, eu acho que a gente fez um bom jogo. Acredito que a gente impôs o nosso ritmo. Poucas chances ao Sampaio, né? Eu acredito que os dois chutes de longe que eles tiveram. E o goleiro dele estava numa noite inspirada. A gente martelou, criou, mas infelizmente não conseguimos fazer. E apesar de ter martelado o jogo todo, conseguimos um ponto aí que com certeza vai ser importante para nós lá na frente. Próximas duas perguntas. Jornalista Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes AM Campinas. Marquinhos, boa tarde, bem-vindo. Duas perguntas para o Regis. Legal, Ortiz. Boa tarde, boa tarde para todo mundo da sala. Ô, Regis, você já foi perguntado aí de ser o protagonista da equipe do Guarani. E a gente percebe que você é um cara que está sendo caçado muito dentro de campo. Primeiro, como é que você lida com essa situação? E em se tratando de ser caçado dentro de campo, aí vale mais a experiência do que talvez a própria técnica, Regis? Boa tarde. A gente tem que saber sobressair a essas circunstâncias que acabam tendo durante os jogos, né? Aí é o momento de saber criar o espaço, né? Jogar sem a bola, para que a gente crie o espaço para o outro companheiro ocupar. Então, a gente tem que ter uma leitura de jogo para que isso nos favorece também, né? Para que, mesmo eu não, às vezes, não pegando na bola, outro companheiro possa estar suprindo esse espaço aí para sobressair do adversário. E a outra questão, Regis, tem a ver até por conta da opinião do torcedor, que já a estampou nas redes sociais, dizendo que o Guarani tem condições de buscar algo mais nesta competição. Primeiro, se você concorda com o torcedor que quer, por exemplo, o acesso do Guarani. E o time é realmente um postulante ao acesso para a próxima temporada, Regis? Cara, a gente entende a euforia do torcedor, a confiança que eles depositam na gente. A gente fica feliz por ele estar junto, por ele estar nessa torcida aí também. Claro que o nosso objetivo é o acesso, mas sempre com os pés no chão. A gente não conquistou nada ainda, tem muitos jogos. A gente conversa bastante internamente aí, que o mais importante é sempre o próximo jogo. E a gente vai levar isso até o final, para que lá na frente a gente possa estar, se Deus quiser aí, Deus vai nos abençoar, estar comemorando o nosso objetivo. Próxima pergunta, Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Uma pergunta para o Regis, já está à sua disposição. Bem-vindo, Thiago Boatete. Obrigado, boa tarde, Regis. Boa tarde a todos. E, Regis, você assumiu a posição de titular depois da lesão do Andrigo, que vinha se destacando no Campeonato Paulista. Você acha que essa sombra de um jogador tão qualificado te ajuda a aprimorar cada vez mais seu jogo? E uma pergunta que acho que toda torcida quer saber. É possível jogar Regis e Andrigo juntos como meia? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. O Andrigo é um grande jogador, um amigo meu, particular. E isso faz com que a gente cresça, não só eu, mas como ele. E todos, mesmo que estão jogando, que têm os suplentes, que têm a sua, como se diz, a concorrência natural para estar jogando. E quem ganha com isso é o Guarani. Aí essa pulga atrás da orelha aí, quem tem que assumir é o professor. E o professor sabe bem montar o melhor esquema para cada jogo. Ô, Regis, tudo bem? Beleza, Ortiz. Vou emendar uma pergunta rápida aqui, a gente convive diariamente com vocês. Eu consigo destacar dessa sua chegada ao Guarani, eu vejo um Regis muito feliz, um Regis sempre contente nos vestiários, interagindo com todo mundo, e destaco muito o seu espírito de liderança. Você está muito feliz aqui no Brinco e essa liderança é natural sua, é algo que você carrega durante toda a carreira? Obrigado, Ortiz. Obrigado pelas palavras. Sim, estou muito feliz, estou muito alegre aqui. As pessoas aqui é muito receptiva, um ambiente muito agradável. E isso faz com que a gente venha para cá com o maior prazer de trabalhar, de fazer o nosso melhor. E espero que seja assim até o final aí, que todos nós possamos estar juntos aí, felizes todos os dias para sempre estar buscando os nossos objetivos. E essa liderança que você exerce no Regan, qual é algo nato? Você já nasceu sendo líder assim, né? Não, não. Acho que com o decorrer da experiência, dos anos, aí a gente vai tendo outras visões, tendo outros comportamentos. E não só eu, tenho outros líderes aí. Mas a gente está aqui para ajudar, para estar sempre colaborando aí no que for melhor para o Guarani. Obrigado.